Saudações turma, aqui é o professor Ronald e a professora Regina fazendo a aula de educação física e atletismo. Começou com o alongamento, alongamento dinâmico, vai ser uma aula de fortalecimento, vamos trabalhar tibial e panturrilha nessa aula. São os primeiros músculos que recebem impacto durante uma corrida ou qualquer atividade, que seja andando, correndo, soltando. Continuamos no alongamento. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Passamos os membros inferiores, passamos por os membros superiores e o tronco. Realizamos um arco lateral, alungamos bem a coluna. Giramos o tronco para um lado e para o outro. Começamos com a atividade. Neste treino vamos trabalhar blocos de 30 segundos. Blocos de 30 segundos ou 30 repetições. Mais eficiente seriam 30 repetições de maneira bilateral. Apoiamos o tronco numa parede, inclinamos um pouco as pernas para frente e levantamos a ponta do pé. Colocando o peso no calcanhar. Realizamos 30 repetições. E depois trocamos para o movimento de levantamento na ponta do pé. Trabalhamos a panturrilha. Como tinha falado, 30 segundos ou 30 repetições. No caso aqui, 30 repetições. Continua. Finalizamos o tibial e mudamos para o movimento de panturrilha. Relaxamos. Relaxamos a musculatura. Vamos realizar 3 vezes de 30 para cada grupo muscular tibial e panturrilha. Esse treino é importante porque ele nos ajuda a fortalecer o tibial e evitar lesão. Geralmente, o sofrimento que se chama de perióditis ou canelitis. Realizamos 30 de panturrilha. Estamos na segunda rodada. Finalizamos essa rodada. Geralizamos mais uma. Relaxamos a musculatura e vamos para a fase final do treinamento. Mais 30 repetições. Lembrando que o movimento não pode ter ação do joelho, que é de ser o joelho totalmente estendido para realizar o movimento. Vamos sentir uma leve queimação nos grupos musculares trabalhados. Mas não por isso vamos parar o movimento. Devemos continuar. Movimento de panturrilha. Sobe rápido e volta devagar. E com isso finalizamos o treino. Bom, muito obrigado galera. Até a próxima aula.